Lançamento na quarentena Call of Duty 2 Lançamento barril aí, ó Pra você que gosta de jogo da Segunda Guerra Mundial Aí é um game massa que acabou de ser lançado Nem que poderia ser verdade, né? Mas se você gosta Vai pelo game cartográfico Esse game não é pra você Tá muito massa, apesar de ser um jogo antigo Obviamente que eu tô É Que eu tô bem longe, né? No Gravedor 2 Porém, olha o gráfico, dá pra controlar o tanque Olha pra aí, velho Tá, ou... Vai Tchau, tchau Tchau, tchau